Eu vou te explicar agora como preparar um piring caseiro, que tem efeito real, mas justamente por isso também precisa de cuidados reais. Esse piring vai renovar as camadas, melhorar a aparência da pele, reduzir as manchas de idade ou do sol. Assista até o último segundo do vídeo e anote passo a passo, tá? Você vai precisar de 5 aspirinas e vai esmagá-las, fazendo virar um pozinho. Coloque esse pó num potinho, esprema meio limão junto à aspirina e mexa bastante. No começo fica bem líquido, vai formar uma espuma ali, que depois vai desaparecendo e vai começar a endurecer, com textura parecida de gel. Depois é só aplicar na pele. Você pode usar com um pincel, cotonete, um algodão, enfim, o que você tiver aí na sua casa. Aplique nas mãos e deixe agir por 10 minutos. É normal, às vezes, arder e coçar um pouco, mas não se assuste. Em seguida, para neutralizar o piring, você vai precisar de um pouco de água morna com bicarbonato de sódio. Dissolva ali uma colher de bicarbonato de sódio em 100 ml de água, que é metade de um copo americano. Essa solução neutralizante pode ser passada com algodão. Depois de neutralizar o piring, é só lavar bem as mãos com água e pronto. Esse piring deve ser feito à noite, pois não deve ser exposto à luz solar. Como é um procedimento superficial, pode ser feito a cada 15 dias. E usando de noite, mesmo tendo limão, não tem problema. É só lavar bem depois. Para finalizar, é importante reforçar que os cuidados diários como limpeza, fotoproteção e hidratação são importantes para prevenir as alterações de envelhecimento da pele das mãos. Os procedimentos podem ser intercalados ou combinados, e vão ser indicados conforme o grau de envelhecimento e a condição da pele de cada pessoa.